Olha aí pessoal, Holanda 1974, camisa com história né, o Cruyff era patrocinado pela Puma e arrancou uma listra da camisa da Adidas Então a Adidas ficou só com, a camisa ficou só com duas listras Tem fotos na internet, olha o tamanho do escudo bordado, tem fotos na internet que mostram esse momento né E lembrando que na época o Cruyff usava o número 14 Essa camisa é tão bem feita que até essa borda branca aqui ó, foi feita com o número preto Simplesmente apesar de ser uma camisa retrô né, clube retrô que eu nem sei o que é, nem sei o que marca que é É um modelo pra lá de sensacional, é isso aí, muito obrigado